Parada por alguns dias, a CPI da Saúde volta a movimentar aqui a Câmara Municipal de Cuiabá. O presidente da CPI, Tenente-Coronel Marcos Pacola, disse que a primeira oitiva já foi marcada para a próxima semana. Na semana que vem nós iniciaremos as oitivas, nós dividimos as operações para ficar mais fácil o entendimento. Nós iniciaremos por aquilo que tem mais comprovação já, em termos de leniência e delações. Então nós iniciaremos pela operação da contratação de psiquiatria, do serviço de psiquiatria. E a partir daí nós iniciaremos a segunda fase com as contratações de UTI do período Covid. Em seguida nós daremos sequência conforme as operações e o acesso. São 13 processos, desses 13, 11 estão decretados sigilo. Então nós tivemos acesso a alguns desses processos que estão em sigilo. E temos também por dever de manter o sigilo. Nós não podemos, apesar da CPI ser pública, nós não podemos dar publicidade nesses documentos ou nessas informações que estão em sigilo decretado pela Justiça. Pelo menos mais de 80 pessoas já estão previstas para serem ouvidas pela CPI da Saúde. Temos 83 nomes já de pessoas que serão ouvidas, que estão entre indiciados e testemunhas do que nós já verificamos, o que pode certamente aumentar ao longo do início das oitivas. Então a gente segue acompanhando os próximos passos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga contratos firmados, principalmente durante a pandemia da Covid-19 aqui na capital. Mais detalhes? Fique ligado com a gente. leia-agora.com.br